Ela tava quietinha, bastou terminar, chamou as amiguinhas pra desopilar No primeiro gole ficou animadinha, no segundo gole já tava bem soltinha No terceiro gole hoje tudo começou, botou a mão no joelho e pinou a rap Sentou, 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 sentou Sexualizando o beijou e virou, 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 virou E terra de solteira ninguém morre de amor Ela tava quietinha, bastou terminar, chamou as amiguinhas pra desopilar No primeiro gole ficou animadinha, no segundo gole já tava bem soltinha No terceiro gole hoje tudo começou, botou a mão no joelho e pinou a rap Sentou, 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 sentou E virou, 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 virou Em terra de solteira ninguém morre de amor Sentou, 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 sentou Legenda por Sônia Ruberti